Diretamente da praia do Uruaú, em Beberibe, neste domingo estamos acompanhando a sétima edição do Enduro Fim da Curtição. Um evento aí dedicado a Rally de Motos. O momento reúne pilotos de vários municípios do nosso estado. Agradecer primeiramente a Deus e a todos que compareceram mais uma vez no meu evento. Desde pequeno, sabe, a gente assistia, assistia, assistia e aí deu aquela iniciativa e comecei a fazer. Já estou no sétimo ano e graças a Deus agradecer a Deus, né, vocês por estar aqui comigo no meu evento e muito satisfeitos por estar no sétimo ano. A gente tem que gostar, sabe, não é nada fácil. Agradecer os meus parceiros aqui, que apoiaram. Meu amigo Elvis, da padaria Manuel, deu uma força grande no café. Meu amigo Leonardo, que cedeu o espaço aí. Não é fácil, é muito difícil, só sabe quem está dentro, mas se Deus quiser, próximo ano eu estou aqui de novo. Fé em Deus que vai dar tudo certo. Estou planejando fazer dois dias, sabe, a gente está planejando com amigos fazer o sábado e o domingo, dois dias de corrida. E você tocou no assunto aí, eu fui até chamado ontem para fazer uma prova dessa em Timbal, Mossoró. Chamado por um amigo meu lá e eu vou pensar no caso aí, se Deus quiser, vai dar certo, a gente vai lá. Eu que agradeço a vocês, eu quero mandar um abraço também para o meu patrão Carlos, da UFC, para a agricultura, deu uma força aí em peso. A gente trabalha com irrigação automática e jardim, certo? Estou nervoso, né, alegre, graças a Deus, muito feliz mesmo. E agradecer aos meus amigos que me apoiam sempre, deram muita força, a minha equipe toda, que deram essa força total. E principalmente o Dunga aí, ajudou lá nas inscrições, a Thaís e a Thalia, certo? Muito satisfeito mesmo. Não esquecendo o meu amigo Alves que deu uma força grande, só tenho a agradecer a Deus mesmo de verdade. Estou fazendo aqui a parte da cronometragem e essa realmente é uma das partes que é exatamente aquela que define quem é o vencedor de cada categoria, né? Essa modalidade do Enduro Fim, que essa já é a sétima edição aqui do Curtição, ela é uma das etapas que muitos pilotos gostam e tudo, porque ela é quase que toda no piso de areia. Então ela tem esse atrativo. E na nossa missão de fazer a cronometragem, ela tem essa modalidade, Tem um conjunto de regras que o piloto deve seguir, não é sair exatamente só acelerando e nós temos o maior respeito e tudo aqui pelas trilhas que nós andamos, né? E isso, essa modalidade, ela observa isso. Então ela tem as regras de relargada dos CHs que tem no meio da trilha, para que não tenha um almutuado de pilotos daquele mesmo local. Então tem esses detalhes de regras que a gente segue. Cada piloto, ele tem um horário de largada e em determinados pontos ele tem a hora certa de passar. Como que eu poderia aferir essas coisas, esses pontos? Antigamente se fazia uma coisa manual, ficaria uma pessoa com coletor anotando a hora que o piloto passa naqueles pontos, né? Isso já está com algum tempo que a gente veio usando. Nós colocamos um log GPS, que é um coletor GPS que o piloto leva, que vai anotando segundo a segundo e as coordenadas que o piloto está. Com isso a gente tem um software de apuração que ela vai e diz exatamente naquele local que a gente quer que hora que o piloto passou. Com isso a gente consegue fazer a apuração e o tempo que o piloto levou nos determinados locais que passa. Para nós é uma honra participar de um evento desse. Um evento que começou pequeno, ele fez a primeira vez com uma estrutura grande, mas veio apenas 12 motos. Mas ele insistiu, persistiu com o evento dele. Coisa que ele gosta, moto, ele gosta muito de moto, ele é irmão dele, Rodrigo também. Aí foi crescendo, criou uma proporção. Hoje ele gera turismo para a região aqui, expulsadas, economia para a localidade, né? E para a gente também, né? Que participa, a gente também gosta. Vê e assistia na televisão, vê prova que tinha por aqui, né? A gente cria aquela adrenalina de estar participando, de estar ajudando, uma expectativa grande. Assim, agradecer também por ele chamar a gente para participar daqui, para ajudar ele. E próximo ano, estamos aí de novo, se Deus quiser. Um evento maior, outra proporção. Contar com o apoio também, assim, dos nossos patrocinadores. Dá bem que tem muita gente que dá apoio a gente, que patrocina mesmo, que chega junto. Agradecer a todos eles. Agradecer ao Matheus, que está fazendo essa festa aí para a gente. Primeiramente, agradecer a Deus, a vocês também, por mais uma vez, está dando cobertura do evento. E é um evento muito bom, porque traz muita renda para a nossa localidade, para a nossa comunidade, para o distrito também, né? Então, é um evento muito bom, é um evento tranquilo, com bastante segurança, né? Apoio também de todos os amigos e eu acho que já é o sétimo, né? O sétimo rali que tem aqui e estamos aí para contribuir no que a gente puder. Eu comecei, eu acho que com 12 anos, comecei a andar na moto do meu pai, escondido, né? Que ele não deixava. Mas aí foi gostando. Aí Deus me abençoa, aí eu ganhei uma CRF nova. Aí até hoje eu estou aí nessa competição aí, firme e forte. Você já participou várias vezes dessa, essa é a primeira, como é? Todos os campeonatos de Enduro aqui, eu corro Enduro, Motocross, Velocross. Aí eu quero agradecer primeiramente aí a Deus, por ter essa força aí de ter as coisas que eu mereço, de que eu consegui. Meus patrocínios aí tem construções e FC Rigações, que sempre me ajudam aí nessa competição também. Opa, Diário Leste, é um prazer estar aqui com vocês. O Enduro Fim é um evento que já tem uma tradição na nossa região. E em 2011, junto com o Alfredo Miranda, presidente da federação, nós viramos a chave do Enduro. Explorando mais essa parte promocional do evento, vendendo melhor a parte da corrida, do Enduro Fim. Já que o Enduro é um evento que percorre um longo trecho do município e não segurava o público. Então, a nossa ideia foi fazer com que as pessoas ficassem mais próximas do evento, explorando mais o lado comercial, o lado da publicidade, e que isso pudesse dar um retorno para as empresas que viessem aportar dinheiro para poder promover o evento, que é um evento caro. E especial nesse evento aqui de Beberibe, hoje, da Lagoa do Uruaú, o Matheus, que é um grande parceiro, já me ajudou em outras provas. Então, aí a Sereberg veio para se unir a ele, para dar um ganho na prova, melhorar essa parte visual com as camisas, o apoio logístico da sinalização da prova. Então, a ideia da Sereberg foi essa, participar aqui junto com o Matheus, para fortalecer que nós tínhamos um projeto montado, mas, como aconteceu com todo mundo, a pandemia estancou tudo isso. E aí nós temos um projeto para o ano que vem, fazer essa Copa Cascavel-Beberibe-Barreira, aqui no município de Barreira, aqui vizinho. E a ideia é essa, é fortalecer o evento, porque é uma coisa que a gente gosta. Eu já andei muito, né? Vou, estou voltando a andar. Então, a ideia é essa mesmo, fortalecer o Enduro Fim, um esporte que a galera gosta, né? Obrigado. Valeu, Guilherme. Não, sem dúvida, o Enduro já é uma competição, né? É um negócio bem legal, a galera gosta muito de competição. Eu organizo normalmente o Trilhão das Férias, o Trilhão das Férias que já é bem famoso, já está com mais de 11 anos que eu faço. E o Enduro aqui do meu amigo Matheus, sem dúvida, o Enduro da Curtição, é um ótimo evento, que motiva a galera também a competir, né? Porque aqui é competição. E é isso aí. Eu também tenho um filho que participa, o Matheus, também brinca, eu já brinquei, agora no momento não estou podendo brincar, mas, sem dúvida, é o esporte, todo esporte é bem-vindo, né? Sem dúvida, o Enduro, ainda mais com a apuração, com tudo organizado, bem organizado, no comando aí do Matheus, que já tem experiência bem ampla já também. E é isso aí. E quem sabe eu leve uma etapa do Enduro também para a Serra do Félix, os meus planos é esse, levar uma etapa para lá. Já falei com o Alfredo aqui, com a galera da apuração, da federação, né? E o meu intuito é esse, levar uma etapa para a Serra do Félix. Então, isso aqui é a cocada pudim, é a novidade, a sensação da cocada vovó Chaga, que está sendo lançada aqui há uns 15 dias, que é a cocada em formato de pudim. Mas já trabalhamos com a cocada gourmet, cocada tradicional, e cocada tamanho família, feita no forno. Bom dia a todos, os internautas aí, é um prazer fazer parte aqui, faço parte da equipe aqui do Pitico Motos, estamos acompanhando aqui o Francisco, meu primo aqui, que acabou de largar. E é isso aí, um evento bem organizado e muito top. Estamos aqui para prestigiar esse maravilhoso evento. Rapaz, a gente como piloto aqui é gratificante, devido aqui à paisagem, né? O tipo de prova, é uma prova bem técnica, tem que estar com preparo. Enfim, é uma maravilha, é um espetáculo aqui, mais uma vez, participando aqui, fazendo parte aqui da equipe Força Livre Reis, e trazendo troféu, né? Para a equipe. Música 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 Música